Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas e hoje estou aqui para uma videoaula bônus para vocês que é uma aula muito simples de como identificar o seu hardware, né? A gente acabou de terminar aí as aulas sobre CPU e hoje eu vim aqui mostrar para vocês como identificar o hardware e ver se tem algum upgrade para você fazer aí na sua máquina O primeiro método é muito simples, você vai no seu teclado e vai apertar Ctrl Shift Esc ele vai abrir aqui o gerenciador de tarefas ou você pode vir aqui simplesmente e pesquisar gerenciador de tarefas que vai abrir esse mesmo aplicativo aqui, mas é bem mais prático pelo Ctrl Shift Esc, né? E aqui, no meu caso já abriu na guia de desempenho, mas para vocês vai abrir aqui, ó em processos, vindo aqui você vai vir aqui em cima, clicar em desempenho e aqui você já vai ter a informação de CPU Normalmente ela vai vir assim, ó E aí é só você apertar com o botão direito do seu mouse alternar o gráfico para processadores lógicos E aqui no meu caso vocês estão vendo que tem 16 bloquinhos, né? Que são as threads do meu PC E aqui a gente já tem todas as informações, né? Velocidade base, 3.8 GHz Um socket, né? Que é a placa-mãe de apenas um socket aqui Oito núcleos, 16 processadores lógicos Que são as threads E aqui outros dados, né? Como virtualização, cache Virtualização é uma tecnologia que tem dentro do processador Que ele consegue extrair um desempenho ainda, né? Ele arranca um desempenho dali da onde não tem Para você conseguir fazer suas emulações aí, né? Para quem joga Free Fire no PC e usa BlueStacks É bom ter a virtualização ativada A memória cache Aquilo lá que eu falei no primeiro vídeo, né? Que a comunicação entre a memória RAM e o processador Ela não é tão rápida assim, né? Porque a memória não consegue operar Nas mesmas velocidades ali do processador Então acontece que tem essa memória cache dentro do processador Para não precisar toda hora buscar informação na memória RAM, né? Então armazena um pouco das informações dentro do próprio processador E aí aqui, esses daqui são os dados, né? E tem o nome aqui AMD Ryzen 7, pá E aqui, em questão de memória Mostra aqui em cima quantos gigas de memória você tem Aqui a velocidade da sua memória E slots usados Isso daqui é uma boa informação, né? Que, ah, eu tenho... Vamos supor que eu tivesse apenas 4 gigas aqui Com apenas um slot utilizado Um slot de 4 Significa que eu posso fazer upgrade nem mais 3 slots E passando o mouse aqui em cima Você consegue ver ali também, né? Quais slots estão vazios E quais slots estão funcionando aí com as memórias Aqui em relação a disco A gente tem HD, SSD E aqui embaixo mostra, ó Tipo, HD, Difus de Sistema, arquivo de paginação Não, pá E aqui mostra o SSD, a capacidade, tudo Velocidade, etc Se tivesse uma placa de vídeo dedicada Iria mostrar aqui também A placa de vídeo Qual barramento que ela está funcionando, né? CPC Express X16, X8, 4.0, 3.0 Temperatura Aqui a memória AVRAM No meu caso, vocês estão vendo aqui Essa temperatura é a temperatura do processador Como é um único encapsulamento É a mesma temperatura Em relação aqui de memória, etc É porque o próprio Ryzen, né? Ele já consegue fazer esse jogo De pegar um pouco de memória RAM Jogar pra cá E ficar nessa brincadeira, né? De usar a memória RAM aqui na placa de vídeo Volta pra memória RAM De acordo com a necessidade de uso O próximo método que eu vou ensinar pra vocês É aqui através do CPU-Z Né? Você aí indo no link da descrição Vai ter o link aqui Do site da CPU-ID Você vai descer e clicar aqui em Setup English Download Now Salvar Já fez o download aqui Você vai executar como administrador Aceito Next Aqui é pra você selecionar a pasta Pode deixar na pasta padrão Next, next, next Next, install Já baixou Não precisa selecionar aqui Finish Pode fechar Já baixou aqui o aplicativo Você executa como administrador Beleza? Nessa primeira inicialização Ele vai demorar um pouco Que ele vai fazer a leitura completa do seu computador E apareceu aqui Nome AMD Ryzen 7 Esse daqui é o meu processador A arquitetura do processador É a Tzedani TDP 65 watts Package Aqui mostra o socket Socket AM4 1331 pinos Que conecta no processador Tecnologia Que seria a litografia em 7 nanômetros Aqui a voltagem do processador Aqui certinha a especificação AMD Ryzen 7 5700G Com gráficos integrados Radium Aqui seria o conjunto de instruções Lembrando Quanto mais instruções Melhor compatibilidade com vários aplicativos Jogos, etc Aqui mostra A velocidade do meu processador O multiplicador Isso daqui é uma boa informação Pra quem deseja fazer overclock E aqui embaixo Mostra também os núcleos e threads Aqui eu já consigo informações Sobre a placa-mãe Né? É uma BioStar B450 MX Aqui as especificações Do PCI Express Já opera em PCI Express 4.0 Que é o mais atual Aqui mostra o chipset Né? Que é um chipset B450 É... Manufatura da placa Né? Da BIOS Aí aqui mostra mais ainda Ó O meu PCI Express pode operar em X16 É... Na tecnologia 4.0 Tudo Aqui em relação às memórias Né? Aqui mostra, ó Dual Channel De 64-bit Tudo certinho LED R4 16GB Aqui a frequência de operação Esse número aqui Né? Esse DRAM Frequency Você multiplica ele por 2 E você tem a velocidade real Né? Ó Vamos abrir aqui a calculadora 1497 Vezes 2 2.994 Né? Seria ali 3.000 MHz E aqui a gente também tem aquelas informações do slot Né? Slot 1 não está sendo utilizado Apenas o slot 2 e 4 Aí aqui você também consegue ver o tipo de memória Né? É... Memória DDR4 8GB É... Aqui ele está mostrando que está ativo o perfil XMP Né? Se eu não ativar isso daqui A memória ela roda em 2400 MHz Apesar dela funcionar em 3000 MHz Ela vem setado de fábrica Para apenas 2400 MHz, né? Vocês podem ver aqui, ó Que as frequências padrões dela É 1200 MHz 1200 MHz Que seria equivalente a 2400 MHz E aí ativa no XMP 1499, né? 3000 MHz Aqui também nós temos em questão da latência, né? Aquele famoso CL CL16, 17, 18 Ainda está dentro dos padrões Exigidos assim por dias de hoje Vamos dizer, né? A voltagem também Para quem deseja fazer upgrade Vocês veem que Voltagem padrão aqui É 1.2 E quando você ativa o perfil XMP Ele já vai automático para 1.35 Aqui em relação aos gráficos Se eu tivesse uma placa de vídeo Que eu poderia apertar e selecionar Entre o gráfico integrado do meu Ryzen E a placa de vídeo dedicada Aqui nós temos os clocks, né? Tudo certinho E aqui a parte de benchmark de CPU Vamos fazer um benchmark rapidinho aqui Vai perder desempenho Porque eu estou gravando a tela Aqui, ó Mas mesmo assim é uma pontuação muito boa, né? 6000 pontos aí Bate de frente com o processador Vamos ver aqui Será que o meu bate de frente com o I9? É, ó Em single thread ganhou do I9 Significa Que para rodar um CSGO Já seria bem melhor que o I9 Mas em multi-thread perdeu, né? Olha aqui Porque o I9 tem 10 núcleos e 20 threads, né? O meu é 8 barra 16 Esse daqui é 10 barra 20 Vamos colocar o outro 8 barra 16 aqui Ó Colocando o I9 de 11ª geração O Ryzen 7 já consegue bater ali de frente, ó A diferença é mínima aqui, ó 88% E 87% Tá vendo? Bem da hora Deixa eu ver O que mais? Qual o outro processador aqui? O I7 10700, ó O I7 10700 já perdeu E é um processador que está ali no mesmo nível dele, né? Deixa eu ver se tem mais algum I7 aqui mais novo É, ó Não tem nenhum Agora é só os processadores Ali topzera das galáxias, né? Deixa eu ver Esse 9 aqui Foi o que a gente acabou de testar, né? Ó Tem bastante processador aqui Pra você tomar como base, né? E ver aí Qual tipo de upgrade Você pode Estar fazendo no seu PC Ó Tem bastante coisa aqui Ó Até o Ryzen 9 ali em single thread Ficou aperto, ó 94% do desempenho do Ryzen 9 E aí aqui é bom também Porque você consegue ver o tipo de upgrade Que você pode fazer, né? Já viu aqui Que é um socket AM4 Numa placa-mãe Com chipset B450 B450, né? O MX ali seria referente ao modelo da placa-mãe Aí se a gente joga aqui, ó Por exemplo B450 Ele já vai aparecer algumas placas-mãe aqui E se você selecionar aqui Processadores Compatíveis com B450 Aí aqui já aparece, ó Processadores da série AMD Ryzen 2000 Que seria a partir da segunda geração ali Dos Ryzen, né? Aqui já mostra aqui, ó Até a frequência de memória Que ele consegue operar Aqui, ó Ela oferece suporte aos processadores Ryzen Da linha 2000, 3000, 4000G 5000 e 5000G Aqui também sobre as entradas, ó Seis entradas SATA 2M.2 PCI Express Seria pra SSD M.2 Pra gente entrar aqui no site Vamos usar o DappShop como exemplo Vem aqui em Hardware Processadores AMD Aqui mesmo você já tem o filtro, ó Do socket Selecionar aqui um socket AM4 E ele mesmo já mostra quais processadores, né? Lembra aqui, ó O Atlon que eu falei no vídeo passado Que é um processador mais de entrada Aqui, ó Ryzen 5 3600 4500 Aqui, ó Tem vários processadores Que eu posso colocar Nessa mesma placa-mãe Por ser o socket AM4 ali, ó Mais um Atlon Ryzen 7 Ryzen 9 Ryzen 5 Ryzen... Aqui, ó A6 Esse daqui já é Da série A Que eu não recomendo Aqui, ó Ryzen 3 Também você pode colocar ali Entendeu? Tem várias opções E... Seria mais isso, né? Em relação Ah, em relação Às memórias Aqui, ó Aqui é um Como eu já vi Que eu tenho dois slots Disponíveis ainda E que é DDR4 A 3000 MHz Eu posso vir aqui, ó E pesquisar Vamos supor que eu quero Um kit de 2GB 2GB... Opa 2X8 DDR4 3200 Não, 3200 não 3000 só Pra ser Compatibilidade máxima ali, né? Eu sei que eu posso Fazer um upgrade Com mais dois É... Pentes de memória ali Nossa, o site Tá meio lento hoje, hein? E aqui, ó Se eu quisesse Comprar mais um Eu posso vir aqui E pesquisar, ó De acordo com latência Eu vi que é DDR4 A frequência Tudo certo E... Eu poderia só vir aqui E comprar E fechou Tranquilão lá Mas então foi isso, pessoal Era mais pra mostrar aqui Mesmo como identificar E ainda tem mais um método Que é através do sistema Que é através do sistema Certinho, né? E o nome Inclusive do computador Na rede Se eu quiser Fazer aí Uma comunicação Entre as... As máquinas Numa única rede, né? Então é isso Valeu, falou E... Fui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL